O que é isso? Essa casa de manda é nóis, valeu? Ei, 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 olha só! A hora que nós saímos daqui é só uma vitória, certo? Aqui, sai! A hora que nós saímos daqui é só uma vitória, certo? A hora que nós saímos daqui é só uma vitória, certo? Saiu o fraco! E nós temos que entrar forte batalhama nesse jogo! É isso aí! É isso aí! Um, dois, três, Brasil! Vamos dar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Abertura Abertura Oh! 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 É o Brasil Muito mais que amor É meu chamante querido Arrasado interior Oh! Oh! Boa! 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 Obrigado. 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 Obrigado.